Esse é o barulho que os moradores dessa avenida no bairro Interlagos, em Linhares, têm que conviver diariamente. Isso porque essa grelha de drenagem pluvial está mal encaixada. Quando os veículos passam, a estrutura de ferro se desloca e ocasiona todo esse barulho. Esse barulho vibra a casa lá em cima, correndo o risco de dar algumas rachaduras na parede e abala a estrutura da casa. Seu Laurindo chega a interromper a entrevista para mostrar o momento em que um carro passa por cima dos ferros. Olha o barulho. Passou devagar. Mas aqui passa caminhão, carreta e quando passa uma carreta é aquele barulhão e aí abala mesmo lá em cima. Segundo os moradores daqui da avenida Quintino Bocaiuva, no bairro Interlagos, o problema existe há mais de um ano. Fato que incomoda e preocupa principalmente quem mora aqui próxima à grelha de drenagem pluvial. O que incomoda aqui é primeiramente o barulho, que é surdecedor, a gente espera amanhã ou depois ter cultos aqui, tudo, frequente. Aí esse troço aqui e um mau cheiro que é insuportável, ninguém resiste, mau cheiro aqui que vem, mau cheiro da galeria de lá passa para cá. Aí a gente não, isso aqui afeta lá dentro da igreja. O mau cheiro, segundo relatos, é proveniente de dejetos que vazam da rede de esgoto e caem na rede pluvial, onde só deveria passar água da chuva. Os moradores pedem providências e sugerem até soluções para o problema. Para dar um jeito de ficar melhor, menos barulho, para as pessoas não ficar, os vizinhos que moram aqui, esse barulho à noite é insuportável. Uma pessoa que não tem costume, toda hora ele levanta e pensa que é um ladrão que está batendo na porta, porque é assustador, viu? Agora a dejeta não vai ficar não, porque bate demais. Incomoda, né? Incomoda, porque incomoda.